Se registrou um crescimento de 35% em comparação com o ano passado. Até novembro, as vendas para o exterior atingiram 27 milhões de toneladas. Os números que confirmam o bom desempenho da atividade do Estado foram divulgados pelo Agrostat, uma plataforma do Ministério da Agricultura e Pecuária. Os dados apontaram que os 11 primeiros meses desse ano tiveram exportações no setor agropecuário que atingiram 27,1 milhões de toneladas. Isso representa um crescimento de 35,6% sobre os 20 milhões de toneladas enviadas para o exterior no mesmo período do ano passado. Em valores financeiros, entraram no Paraná 17,7 bilhões de dólares somente nesse setor. O resultado é 12% superior aos 15 bilhões de dólares de 2022. O secretário estadual de Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara, comentou o resultado do agronegócio do Paraná. Mostra a pujança da produção. Nós temos tamanho, nós temos escala, nós temos qualidade, nós temos sanidade reconhecida, nós temos preços competitivos em dólar, por isso ano a ano vem evoluindo a nossa presença no mundo. Os números divulgados também indicam que o volume do complexo soja saltou de 8,9 milhões para 14,7 milhões de toneladas neste ano. Além disso, os cereais também tiveram boa recuperação. De janeiro a novembro deste ano foram mais de 1 milhão de toneladas vendidas contra 585 mil toneladas no ano passado. O setor de carnes passou de 1,9 milhões para 2,1 milhões de toneladas exportadas em 2023. Pedroso, mais uma vez os números do agro aí, salvando literalmente a lavoura. Literalmente eles salvam a lavoura e eles servem de exemplo. Eu quero destacar desse dado aqui, além do aspecto positivo da atração de recursos, o quanto o agro injeta na economia do Estado como um todo, que potencializa inclusive outras áreas, eu quero chamar a atenção para o ganho de produtividade. Percebam, nós conseguimos aumentar a exportação em mais de 30%. A produção paranaense cresceu muito. Nós vamos batendo recorde de produção, tanto de soja, milho, trigo, produção de carnes, enfim. Isso garante esse subsídio, esses materiais para que a gente exporte. Agora, a área agriculturável do Paraná não cresceu nessa proporção. O que tem crescido é a nossa capacidade de fazer mais com menos. Então, outras áreas da nossa economia, Brasil afora, precisam aprender com o agro, precisam crescer em tecnologia, crescer em eficiência, crescer em competitividade, porque é disso que se trata. A gente discutia agora há pouco a questão da reforma tributária e muitas vezes a gente fica falando em proteger alguns setores de maneira demasiada, o que impede que eles se coloquem competindo mundo afora. O agro se colocou na competição no mundo e por isso que consegue de fato inovar e avançar. Nós precisamos aqui, tanto no Paraná quanto no Brasil, ganhar nisso. Em eficiência, competitividade, deixando que o mercado e que a iniciativa privada garantam ali o seu papel. Talvez as nossas universidades, as nossas escolas, centros técnicos, poderiam olhar muito mais para isso, Mark, e menos para a lacração. Trazer mais inteligência e menos ali militância. Então, a notícia é muito boa e serve de exemplo para a economia como um todo. Agora eu vou sair do roteiro, Pedroso. Quero falar de economia de verdade. As pessoas estão preocupadas com o preço da geladeira. E porque é o seguinte, segundo aqui a imprensa nacional, a geladeira mais barata vai custar pelo menos 5 mil reais, entre 4 e 5 mil reais, por causa de mudanças que o governo Lula fez no setor. E a minha preocupação, claro, é com o preço da geladeira, mas também com a produção delas, porque o Paraná tem um dos maiores parques de produção de geladeira do país. As duas maiores produtoras são a Electrolux, que fica aqui no Paraná, e a Wilpur, que é a Brastempia Consco, que fica ali na região de Joinville. Então, esse Bolsão Leste aqui do Paraná e Santa Catarina é o Bolsão que mais produz geladeiras no país. Vai ficar mais caro a geladeira? Como é que vai ser isso, Pedroso? Olha, com essa norma que eles colocaram, que estabelece ali os critérios de eficiência energética, sem direito combinar com os russos, pode deixar as geladeiras mais caras sim. Mas é isso, é o Estado colocando a mão pesada para tentar, de alguma maneira, interferir naquilo que eles consideram ideologicamente correto. E sabe o que me parece que pode acontecer, Mark? Eles lançam esses problemas, trazem essas dificuldades, para daqui a pouco vir ali o Geraldo Alckmin e falar, olha, nós teremos um novo programa para poder baratear a linha branca. Ou seja, eles criam dificuldade para tentar vender facilidade. Talvez se você tivesse menos interferência, se você possibilitasse, de fato, esse ganho de eficiência, como eu falei, da questão do agro, nós teríamos geladeiras melhores e mais baratas. Porque muitos desses nossos empresários que produzem geladeira aqui, eles têm uma dificuldade imensa para poder importar maquinário, importar material para produzir de uma maneira muito mais barata e eficiente. Mas não, o interesse do governo é dificultar a produção, sobretaxar para ali na frente parecer que faz algum tipo de bondade. É muito triste isso que está acontecendo, porque os mais pobres, Mark, que poderiam ter acesso a geladeiras melhores e mais novas, eles sim vão continuar sofrendo. É com amor. E essas duas empresas, Pedro, produzem no México também, com padrões bem rigorosos lá. E lá custa mais barato, porque não tem o custo Brasil. É isso, gente. Toda vez que você for abrir a sua geladeira, agora reza para ela não quebrar, porque se quebrar você vai pagar um dinheirão numa nova. E por que está mais caro? Por causa do custo Brasil, o governo enchendo o saco em imposto e regra e carga trabalhista e carga tributária e carga não sei do que e você acaba pagando no final das contas. É isso, é isso. Nem geladeira dá para ter mais com tranquilidade. Cada vez é mais difícil a coisa, viu? Agora, às 7 horas e 41 minutos, eu vou pular a pauta aqui, vou para 6, viu? Ao tomar posse como novo procurador-geral da República, Paulo Gouneif. Muito obrigado.